De longe vi você com um novo amor Me olhou e disfarcei Lembrei que aquele homem foi tão meu Chorei de solidão Tudo acabou GINA LOBRESTA Na batida do coração Agora vejo o quanto me enganei Fui a outra, uma a mais Nem sei dizer se ele gostou de mim Mas isso não me importa mais Terá que eu fui Nada a mais, uma a mais Terá que eu fui Nada a mais, uma a mais pra tua coleção Eu disse pra você no WhatsApp O lar, como é que vai? Foi difícil ter que ouvir Terá que eu fui Nada a mais, uma a mais Terá que eu fui Nada a mais, uma a mais pra tua coleção O lar, como é que vai? O lar, como é que vai? O lar, como é que vai? O lar, como é que vai?